Nos últimos tempos, a homossexualidade vem ganhando cada vez mais uma evidência entre nós todos. Por exemplo, no cinema, nas novelas, na televisão, esse tema vem sendo enfatizado, apresentado nas mídias sociais. No âmbito religioso, especialmente aqui no Brasil, ainda que de uma maneira um tanto quanto controversa, mas a questão da homossexualidade vem sendo falada, debatida, há toda a problemática ao redor do que foi rapidamente chamado de pura gay. Além disso, no âmbito jurídico também, a questão da homossexualidade vem fazendo com que a própria instituição do direito comece a vê-la de um modo diferente, comece a mudar de lugar. Então, questões sobre a união estável, matrimônio, adoção de casais homoparentais, isso vem ganhando cada vez mais a cena também do debate social. E também no âmbito de uma certa, eu não diria no âmbito da ciência, mas de uma certa concepção de ciência, uma ciência um tanto quanto determinista, uma ciência, uma concepção de ciência que fica muito em busca dos marcadores biológicos, das supostas causas biológicas, genéticas da homossexualidade, essa certa concepção de ciência faz também com que o tema se torne um tema mais acalorado. Nesse sentido, é importante que a gente também possa considerar o que a psicanálise, em meio a esta cena, o que a psicanálise tem a dizer sobre a homossexualidade. Vale lembrar aqui uma formulação do psicanalista Jacques Lacan, que eu sempre gosto de mencionar. Lacan lança um desafio, na verdade um convite para os analistas, porque Lacan propõe que o analista deve estar muito atento à subjetividade de sua época. Essas questões relativas, por exemplo, à sexualidade, aos modos de amar, aos modos de sofrer, que dizem respeito ao nosso tempo. O analista deve saber localizar no horizonte de sua época a subjetividade de seu tempo. Então, nesse sentido, é que torna-se urgente, a meu ver, que a psicanálise tenha, e ela tem, mas que ela venha à cena pública também e que ela participe desse debate. Torna-se urgente que ela fale algo, que ela tenha algo a dizer, ou diga o que ela tem a dizer, mostre o que ela tem a dizer acerca da sexualidade. E um ponto fundamental, que me parece que, vindo da psicanálise, que pode contribuir, participar desse amplo e controverso debate, é que a psicanálise, desde a época em que Freud escreve os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, isso no início do século XX, a psicanálise tem instrumentos, ela tem elementos que proporcionam uma crítica a esta visão determinista da sexualidade. O que seria a visão determinista? Por exemplo, pensar categoricamente quanto ao que é certo, ao que é errado, o que é normal, o que é patológico. Então, essas dicotomias entre o certo e o errado, normal ou anormal, a causalidade, tal pessoa é assim porque aconteceu isto na vida dela e fez com que ela fosse assim, desde os encontros entre as pessoas até os supostos marcadores genéticos, a psicanálise, a experiência psicanalítica, ela tem elementos críticos, né? Que vão nos convidar a pensar essas questões relativas, por exemplo, à homossexualidade desde um outro lugar, que não desses lugares mais usuais. Ainda que uma certa visão da psicanálise, a gente tem que fazer aqui uma certa crítica, ainda que uma certa visão da psicanálise durante um certo tempo, acabou também proporcionando muito essa visão, tanto quanto estigmatizada, às vezes até determinista da homossexualidade. Por exemplo, houve uma geração de analistas que pressupôs, por conta de alguns textos de Freud, mas textos que foram lidos de maneira, a meu ver, muito isolada, muito rápida também, alguns analistas que começaram a pressupor que a homossexualidade, sobretudo o homossexual masculino, né? A homossexualidade masculina estaria apoiada numa relação tanto quanto intensa e ao mesmo tempo idealizada deste sujeito com a sua mãe. Então a gente tem ali um certo caminho, às vezes excessivamente explicativo, para tentar dar conta da homossexualidade, como se a homossexualidade surgisse a partir de uma relação muito estreita, muito idealizada com a mãe. Ora, hoje nós já sabemos que essa visão é muito precária, ela não dá conta da complexidade do fenômeno que vem a ser a homossexualidade. E é até mesmo nessa direção que, pensando nessa perspectiva crítica, é que nós hoje temos que ter um certo cuidado e não pensarmos mais na figura do homossexual, o homossexual. Quando nós falamos o homossexual, seja masculino ou feminino, mas o homossexual ou a homossexual, nós temos aí uma ideia errónea de que só há um tipo de homossexual, o homossexual como sendo alguma coisa muito específica, única, determinada. E ao lado disto, ou diferente, nós temos que pensar, ao invés de pensarmos no homossexual, que começa a nos dar uma ideia um tanto quanto simplificada, perigosamente simplificada desse fenômeno, é muito importante que nós comecemos a pensar em homossexualidades, e não necessariamente no homossexual ou na homossexual. Porque não existe necessariamente esse sujeito, vamos dizer assim, puro, ou homossexual, como se só houvesse um tipo. Então, homossexualidades, no plural, e isto é uma contribuição da psicanálise para este debate, homossexualidades, no plural, significa, no mínimo, que nós devemos considerar diversas rotas, inúmeros caminhos, inúmeras situações, que confluem para que alguém se sinta atraído por uma outra pessoa do seu mesmo sexo, seja homem ou mulher. Então, hoje, uma clínica psicanalítica mais atenta, mais perspicaz, e, de fato, em diálogo mais estreito com o nosso tempo, essa clínica psicanalítica vai começar muito mais a pensar nas homossexualidades, caminhos, rotas, e compreendendo que a sexualidade é um labirinto, inclusive a heterossexualidade é um labirinto também, então nós não devemos pensar nem no homossexual, nem no heterossexual, porque tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade, mas aqui o que está em questão é a homossexualidade, elas devem ser pensadas sob inúmeras perspectivas. Não há um único fato, não há um único determinante, não há um gene, não há um trauma, não há um acontecimento, não há um amor ou desamor que por si só causem, provoquem a homossexualidade, como se ela fosse uma coisa provocada, causada, como se fosse um acidente que deveria ser evitado. Nós temos caminhos, temos rotas, temos inúmeras situações que podem conduzir alguém a esta relação com o desejo, muito mais do que simplesmente a escolha de um parceiro ou de uma parceira como objeto sexual. Bom, para compreendermos melhor o que está em jogo nas homossexualidades, nós temos que tentar lidar com um termo que é muito comum de aparecer em meio a essa discussão, que é a ideia acerca da opção sexual. Opção sexual é uma expressão muito simplificadora porque pode nos levar a compreender que a sexualidade, a nossa relação com a sexualidade funcionaria como tal como um self-service. Eu entro no restaurante, eu monto o meu prato, eu monto o que me apetece. Opção sexual é um termo tanto quanto enganoso. Em psicanálise nós tendemos a pensar muito mais na escolha, que é um termo também perigoso, escolha de objeto ou, mais precisamente, em sexuação. E o que está em jogo neste raciocínio? O que está em jogo é exatamente a ideia de que a sexualidade, seja ela homo ou hétero, a sexualidade está baseada em uma ampla plataforma, uma plataforma complexa, da qual inúmeros elementos fazem parte, interagem-se, interarticulam. Quais elementos? No mínimo, três, como, por exemplo, a identificação, então, os traços identificatórios, a identificação participa da sexualidade, a rota do desejo, ou seja, os caminhos e descaminhos do desejo, e fundamentalmente a fantasia. Então, o que conduz alguém a se mostrar enquanto homo ou heterossexual, se mostrar nesse sentido, verificar a direção do seu desejo em uma ou em outra dessas duas situações possíveis. O que conduz alguém a essa situação é esta plataforma complexa, da qual fazem parte esses elementos. Então, não se trata simplesmente de uma opção, não se trata simplesmente de uma demarcação do outro ou do objeto. O que está em jogo aí, por exemplo, é a fantasia, dentre outros elementos, e a fantasia é algo extremamente complexo, que é muito mais ampla do que necessariamente a demarcação de uma escolha supostamente genética, demarcada geneticamente ou patologicamente de alguém. É nesse sentido, então, que nós temos que tomar um certo cuidado com essa tendência atual, o retorno dessa tendência a uma patologização da homossexualidade. Porque a patologização da homossexualidade, ela tem implicações políticas, tem implicações sociais muito sérias, além das implicações singulares, das implicações subjetivas sobre os próprios sujeitos e as famílias desses sujeitos. Então, são consequências muito importantes, de longo alcance. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essa tendência, a psicanálise, então, ela participa criticamente, nos alertando quanto a esses riscos. e, eventualmente, surge a pergunta para o analista, né? Mas, e o chamado homossexual egodistônico? Ele não deveria ser tratado, terapeutizado? O que é um homossexual egodistônico? O que essa expressão quer dizer? O egodistônico significaria, em tese, aquele homossexual que está em conflito com ele próprio, que não está bem quanto a sua condição. Então, ele está, ele não tem uma sintonia com ele próprio na sua condição. Daí, a homossexualidade ou o homossexual egodistônico. Se nós buscarmos um tratamento para esse sujeito, nós temos que ter muito cuidado, porque teríamos que também buscar um tratamento para o heterossexual egodistônico. Ou seja, na mesma medida, na mesma forma que pode haver um homossexual que não está bem com ele próprio, há também o heterossexual que não está bem com ele próprio. Aliás, a nossa relação com a sexualidade é sempre uma relação que pode ser atravessada por algum tipo de impasse, por algum tipo de dificuldade, independente de estarmos em uma circunstância homo ou heterossexual. Então, se houver um dispositivo clínico disposto a tratar do homossexual egodistônico, teremos também que nos haver, e a problemática então vai ficar muito mais ampla, com o heterossexual egodistônico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas tentativas de correção, essas tentativas terapêuticas, geralmente muito apressadas, elas são extremamente perigosas, porque o pano de fundo que sempre se coloca é esse pano de fundo já antigo, que retorna de tempo sem tempo, nocivo para a sociedade como um todo, que é esse pano de fundo da patologização. Pressupor que existe ali uma patologia, pressupor que existe ali algo a ser corrigido e que nós devemos intervir em relação a isso. Se assim for, se a opção for esta, tudo bem, mas então teremos que corrigir tanto o homo quanto o heterossexual. E aí a problemática vai ser muito maior e aí sim nós vamos, talvez, por conta dessa problemática, começarmos a perceber que a nossa relação com a sexualidade, repito, é muito mais complexa do que normalmente nós pensamos. o que nós vamos ter? O que nós vamos ter? O que nós vamos ter? Legenda Adriana Zanotto